Temos uma receita assim variada, nós vamos apresentar temas mais acústicos, como também vamos apresentar algumas coisas mais eletrónicas, portanto podem esperar um concerto eclético. Bem-vindos ao Terceira Dimensão. O Mais Jazz é um festival urbano que define-se como diferenciado. Nasceu com o propósito de divulgar o jazz, promover os jovens artistas nacionais e internacionais. Nao... 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 Rasgo o pano, rasgo a pele, rasgo a tela, rasgo o velho. Nao... Nao... Rasgo a tela, solto o nó, vejo a procura, solto o arroz. Provo fermento e cresço, tento arrancar a raiz. Vou cozer, me descozer, tento arrancar a raiz. Depois de um interregno de dois anos, o festival Mais Jazz volta aos palcos do Teatro Angresse. Na nona edição do festival, integra quatro grupos do Porto, que propõe sonoridades fora do jazz convencional. O primeiro dia foi aberto com o Duo 293 Diagonal, com Joana Raquel e Daniel Souza. Nós estamos muito contentos por ir tocar a nossa música, nós nunca tínhamos vindo cá e nos próximos dias vamos ter a oportunidade de visitar e vamos apresentar a música que vai em breve ser editada num disco, que vai ser lançado pela Porta Jazz. E pronto, vamos estar aqui a fazer, a desvendar. Temos uma receita assim variada, nós vamos apresentar temas mais acústicos, como também vamos apresentar algumas coisas mais eletrónicas, portanto podem esperar um concerto eclético. O projeto nasceu em 2019 e foi-se construindo aos poucos, até que surgiu a oportunidade de gravar e de materializar a música e nós também achámos que seria importante para nós deixar registrado a música que temos feito até agora. e depois eventualmente as coisas podem ir por muitos caminhos diferentes, mas é bom que fique materializado e estamos a fazer. E é uma formação muito sensível, porque é uma voz e um saxofone e pouco usual e é um desafio muito grande para nós fazer a música cativante para nós e para quem está a ouvir e tem sido um desafio muito giro para mim. e depois de fazer a música cativante para nós fazer a música cativante. e depois gostando de fazer a música bunta para mim. Amém. 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 Com vasta experiência e paixão pelo tema, Daniela Silveira salienta a saudade de organizar esse evento. Estamos de volta com a nona edição do Festival Mais Jazz. Para quem já nos conhece, o Festival Mais Jazz tem um conceito urbano, rebelde. Apostamos em artistas emergentes, portanto, artistas que estão a sair das escolas de jazz, das universidades de jazz. E este ano apresentamos aqui quatro grupos que estão a lançar os seus primeiros álbuns. E é sempre uma alegria voltarmos aqui ao Teatro Angrense e à Angra do Heroísmo. Concertos Intimistas, numa edição que propõe valorizar o jazz. Além do 293 Diagonal, também apresentaram Gil Silva, AP Quarteto e Joana Raquel e Miguel Meirinhos. O Festival Mais Jazz nasceu em 2012 e neste ano voltou à Angra do Heroísmo. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.